O corpo do ator Iago Henrique França, de 29 anos, foi encontrado carbonizado pela polícia civil na noite do dia 7 de março, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O artista estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro, quando saiu para o encontro amoroso marcado com um rapaz de embuguaçu. Iago ficou incomunicável próximo às 8 horas da noite desse mesmo dia. O corpo do ator foi identificado pela mãe no IML de Tabuão da Serra e estava localizado a 65 quilômetros de distância da casa onde morava. O caso é investigado como morte suspeita e os amigos da vítima acreditam que o crime tenha sido cometido por homofobia. Todas as circunstâncias relacionadas aos fatos serão apuradas por meio de inquérito policial e as autoridades aguardam os laudos solicitados ao Instituto de Criminalística e ao IML para identificar e prender os criminosos.